Ao lado é um momento muito complicado, o vídeo do Camargo. Eles colocaram duas fitas de isolamento. O público, neste momento, começa a entrar novamente, a liberação. A informação que nós temos é que são cerca de 500 pessoas que estão do lado de fora. Infelizmente, não se tem uma organização ali. As pessoas tentam cortar fila e muitas confusões ali do lado de fora. E, infelizmente, também a gente sente a falta da Polícia Militar no patrulhamento ostensivo aqui na região, Dudu. Certo, tá lá. Esse brinquedo chora muito. Nós exibimos ontem o vídeo dele. Ele estava muito, muito consternado com o que aconteceu com o colega. Eles eram próximos, se encontravam com muita frequência. Tem outros MCs no local. Pessoas até que tiveram minutos antes lá no Rio de Janeiro com o Kevin, tá? Uma delas está ali sempre ao lado, que é a viúva. Agora que começa a cair a ficha, né? Eles começam a ver o couro, ver o caixão. Aí começa a cair a ficha do que de fato aconteceu. Porque é inacreditável quando essa notícia veio à tona e chegou de primeiro momento. É difícil da gente acreditar, né? O garoto tá lá.